Muitas vezes na vida, vocês vão ver que a nossa vontade não é a de Deus. E que o nosso entendimento não é o de Deus. Como pode isso acontecer? Como pode essa coisa, Deus permite isso? Como pode essa situação na minha vida? Muitas vezes na vida, vocês vão se colocar diante de opções, de ter de fazer escolhas, que o que você quer, o que o seu coração diz, o que você sente, o que você deseja, não é a vontade de Deus, não é de acordo com Deus. E vocês vão sentir aquela tentação tremenda de fazer como vocês acham, como vocês querem, como vocês sentem. E vão dizer, mas a vida é minha, eu tenho o direito de ser feliz. E o Senhor diz, este não é o meu caminho. Só rezando. Só o treino de uma vida toda é que vai me dar a força de, nessas horas, fazer a vontade de Deus. Se não nessas horas, olha, eu escapo e vou salvar a minha vida. Vou fazer do meu jeito. E quando alguém disser, mas você... Ah, não, mas eu tenho o direito de ser feliz. Mas a vida é minha. Meus queridos irmãos, aqui está outra ilusão. A ilusão irmã ou filha dessa ilusão, a vida é minha e eu faço como eu quero, é essa outra ilusão. Sobretudo jovens, escutem o que eu vou dizer agora. Escutem alguém mais velho, que também quer ser feliz. Vejam, a gente coloca para nós mesmos metas de felicidade. Cuidado com isso. Cuidado. Porque eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho que ser feliz. Cuidado, isso é um inferno. Você vai viver a vida todinha no aperreio, na angústia, porque eu tenho que ser feliz. Nós não fomos criados primeiro para sermos felizes. Atenção para o que eu estou dizendo agora. Vou repetir. Nós não fomos criados primeiro para sermos felizes. Nós fomos criados para amar e servir a Deus. Experimentem. Experimentem tirar da cabeça primeiro essa ideia de ser feliz. E experimentem primeiro colocar isso. Senhor, eu venho de ti, eu vou para ti. O que tu queres de mim? Comecem a viver para Deus. E um dia vocês vão tomar um susto. Garanto. Um dia vocês vão dizer assim, eita, eu sou feliz. E serão felizes do modo correto. Então vejam. Existe uma busca da felicidade que é doentia, porque é centrada em si. Eu tenho que ser feliz. Então eu coloco metas de felicidade. Tudo tem que sair como eu pensei, senão eu não sou feliz. E isso é um inferno. E tem o outro modo. Vejam. Eu buscar a Deus e nele ser feliz. Jesus disse isso. Procurai o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, a justiça de Deus é a vontade de Deus. E tudo mais vos será acrescentado. O que quer dizer isso? Quer dizer, procurem o essencial. E vocês vão ter tudo mais como acréscimo. Sem se apegar a nada. A nada. Posso ter tudo, mas não sou escravo de nada. E se me tirarem tudo, eu também não morro. Vejam, porque eu sou livre. Nosso Senhor disse isso. Nosso Senhor disse. Santa Teresinha tem uma frase. Que ela disse, veja, que pra mim, se a gente levasse a sério. Quando esqueci de mim, fui feliz. Veja, o maior inferno é a gente viver centrado na gente. O maior inferno é a gente viver em função da gente. Por isso, quem reza, se salva. Se salva de si próprio. Apegado a si mesmo. Eu tenho que me afirmar. Eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho, as coisas têm que sair como eu quero. Isso pode ser a mãe em casa, dominadora. Isso pode ser alguém manipulando os outros. Isso pode ser um chefe no seu serviço. Vejam, isso pode ser a gente com nossos amigos. Isso pode ser a gente no modo como a gente gerencia os nossos instintos. Não tem que ser como eu quero. Tem que ser pra me satisfazer. A vida, sim, é um inferno. Então, a oração é quem cura essas coisas. Porque rezar é derramar-se diante de Deus. Rezar é dizer, fala, Senhor, o teu servo escuta. Rezar me faz, aos pouquinhos, deixar que Deus seja Deus na minha vida. Amém.